Olhando de longe para quem é ligo no assunto armamento, até parece irreal, mas não é. A arma, um simulacro de um revólver calibre .38, foi apreendido pelos agentes da Guarda Municipal de Paranavaí com dois adolescentes no Jardim Simone. Segundo a GM, ao realizarem a abordagem aos suspeitos, os agentes encontraram na cintura de um deles o simulacro e com o outro uma porção de entorpecentes. Os dois foram encaminhados à delegacia de Paranavaí. Ao receberem a denúncia de que no local haviam dois jovens que estariam olhando por cima do muro de uma residência, os guardas municipais foram até o local, prontamente visualizaram esses dois jovens, abordaram e identificaram eles como sendo dois adolescentes de 15 anos. Com um deles, os agentes conseguiram encontrar um simulacro de arma de fogo e com o outro, uma certa quantidade de entorpecentes. Eles foram conduzidos até a sede da 8ª Subdivisão Policial e, por se tratarem de menores, eles foram acompanhados dos seus responsáveis. Então, essa ocorrência foi repassada via a central de comunicação, onde foi relatado que dois indivíduos estariam em atitude suspeita, olhando sobre o muro das residências, tentando avistar alguma situação para um possível furto. E repassado as características dos mesmos aí. Quando a equipe chegou no local, já identificou os dois indivíduos, foi dado voz de abordagem e, durante a busca pessoal, foi localizado um simulacro de um revólver muito semelhante a uma arma de fogo real e uma porção de substância análoga à maconha com um indivíduo. Já com outro indivíduo, durante a busca, foi localizado também uma porção de substância análoga à maconha com o mesmo. Esses dois tinham passagem já pela polícia? Exatamente. Um dos indivíduos já tinha passagem, inclusive, por tráfico de drogas. Os dois menores aí, 15 anos de idade. Foram encaminhados ao oitavo SDP. Exatamente. Os dois foram conduzidos aí, apreendidos no local ali. Foi feito contato aí com os responsáveis pelos mesmos aí. Posteriormente, conduzidos à delegacia de polícia de Paranavaí.